Os conselheiros que compõem a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgaram na tarde de quarta-feira, 26 de agosto, 54 processos. A sessão foi realizada por videoconferência. Participaram os conselheiros Fabrício Mota e Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Irani Júnior e Flávio Luna e o procurador do Ministério Público junto ao TCM Regis Gonçalves Leite. O conselheiro Nilo Rezende presidiu a sessão. Dentre os processos em pauta, foram julgados balancetes, aposentadorias e pensões. A segunda Câmara está sendo realizada toda quarta-feira, pouco antes da sessão do Pleno. Os conselheiros voltam a se reunir virtualmente no próximo dia 2 de setembro, às 14h. Acompanhe todas as ações do Tribunal no canal do YouTube e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.